Nilton César Sobral Ferreira Rocha. Guarde esse nome. Nilton é o primeiro atleta convocado pela Confederação Brasileira de Handebol atuando em Cento Cé. O atleta Nilton César, que faz parte da equipe Cento Cé Handebol, foi convocado nessa semana para integrar a Seleção Brasileira Juvenil de Handebol masculino na fase de treinamento, que acontecerá em Teresina entre os dias 6 e 12 de março. O gerente de esporte de Cento Cé, Alain, também falou sobre a convocação. É muito gratificante, Léo. A gente, essa manhã, a gente está sabendo da convocação de um atleta Cento Céense, saindo diretamente aqui de Cento Cé, de um projeto que, com muito esforço, com a dedicação de João Paulo, onde nós temos o apoio total de Ana Passa, junto com a gente do Departamento de Esporte. E é motivo de muita alegria que, como eu vinha falando ao nosso atleta Nilton, que ele seja o princípio, que ele vá, abra as portas de lá para vários atletas que nós temos aqui. E que outros atletas venham para o Handebol, acreditem no trabalho de João Paulo e que nós do Departamento de Esporte, junto com a prefeita Ana Passos, a gente está aqui para dar esse apoio, esse suporte aos atletas que surgirem aqui no município, não só no Handebol, como nos esportes em geral. Embarca, junto com o Nilton, o coordenador e treinador do Cento Cé Randebol, João Paulo, que falou para a gente também como é a realidade do Handebol em Cento Cé. Bem, o Handebol hoje, ele conta com mais de 70 atletas, dividido em categorias de base e a equipe principal que disputa as competições. Inclusive, para esse ano, a gente tem projeto no nosso calendário de participar do Campeonato Baiano e da Copa Baiana de Handebol, promovido pela Liga Baiana de Handebol. Esse projeto, a nossa equipe, ela tem um apoio principal da Prefeitura Municipal, através da prefeita Ana e do secretário de Administração, Juvenil Sopasso. A gente recebe o apoio também do Departamento de Esporte, através de Alain e do Dão Jogador. Estou muito feliz, estou aqui na torcida também por ele e com fé em Deus vai dar tudo certo lá.